Nos bastidores, figurino todo organizado e garotada preparada para entrar no palco de um dos mais importantes teatros do país, o Arthur Azevedo. E por aqui, nada de nervosismo ou timidez. Tá nervosa? Não, é a primeira vez. E não tá nervosa? Não. Em cena, personagens como o Fofão e há apresentações com músicas do grupo Balão Mágico que marcaram gerações. A bailarina Ana Botafogo e o pintor Romero Brito também foram homenageados. Com a participação de crianças de 0 a 5 anos de idade, o espetáculo Vamos Viajar Nesse Balão, cheio de muita música realizado por uma escola particular de São Luís, divertiu e encantou a plateia. Principalmente os pais dos artistas mirins. Tá sendo voltar a infância junto com ele, vivenciar esse momento mágico. Até chegar ao resultado final, a direção do espetáculo revela que foram necessários seis meses de muita preparação. As crianças trabalharam a questão do figurino, do cenário, posição, marcação, disciplina, né? São assim, mini artistas de verdade. Um grupo que ele encanta todo mundo, trabalha de forma lúdica, né? E envolve tanto as crianças de hoje como os adultos. Obrigado. 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 Obrigado.